Eu tinha parado a gravação porque eu não estava conseguindo fazer os eventos, porque meu nível estava baixo. Aqui para começar tem que ser nível 2. Air 2, capítulo da costa. Parece que você é meu. Você não soa tão emocionado como você deveria ser. Você não me deu motivo de ser. Há uma rua de rua em NYC. Acid ou clara da cidade. Só para você saber, eu não escolhi você. Você me deu. Vamos ver se você é um dono ou uma cursa. É um dono ou uma cursa. Vamos ver o que você tem. O que é isso? Eu estou completo. Vou pegar o fogo ali. Vou pegar o fogo ali. Vou pegar o fogo ali. Você pensou que tentá-se, não foi. O que é isso? Eu não pensei que era bom. Pelo menos é uma buzina decente, não é uma buzina horrível que tem aqui, é um bujogos de carro. Caraca, o barco está tendo que cair, cara. Deve ter como acelerar para clicar. Caraca, o barco está tendo que cair. Bem mole. Tava lembrando uma coisa aqui que eu gravei recentemente em Need for Speed 2015. Esqueci de comentar que eles tiraram a barra de... aquela barrinha de saúde do veículo, cara. Tipo o Burnout. Já estava ficando feio naquilo. Ok, ok. Eu não me importo provar errado. É o que eu faço o melhor. Eu ouvi sobre aquele dinheiro que foi perdido. Eu ouvi que foi um 510 que... O que você está insinuando? Uou, 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 uou. Relaxa, cara. Você relaxa! Se não tivéssemos esse dinheiro perdido para os bosses, nós podemos melhorar nos mesmos para o Hudson. Entendeu? O cara me ameaçou. Está bom. Então, Eric Su. Ele tem um fio interessante. O cara me ameaçou. Ele é um cara. Mas nós precisamos do nosso lado. Ele é doido. Eu acho que você pode trabalhar com ele? Ei, se eu posso trabalhar com você, ele deve ser um pedaço. O cara. Motorista da Mafia. O que é isso aqui, cara? Nível 40. Que merda. Motorista da Mafia. Motorista da Mafia. Nível 40. Que merda. Motorista da Mafia. Motorista da Mafia. Motorista da Mafia. Nível 40. Tipo de edição. Necessário street. Eu tenho um carro street. Vai. Por que meu carro não pode ir? Que merda hein Ah tá Que isso cara Mas esse carro aqui né street Olha lá street Vou ter que dar um jeito Tava com nível baixo Então vamos continuar aqui a nossa História E aumentei o nível do carro É aumentei o que pode fazer com esse carro Então vamos ganhar essa corrida aqui Tá vamos desativar o rádio O problema vai ter o fio virado cara O fio virado corre muito O que você disse que você pode rodar hein Pô não tem desativado o rádio cara O carro já acabou de quase ter esperado Mas tem uma tampona ali no para-choque ali Não vai deixar ele estragar tão rápido assim Aumentei com o pulo aqui a calabria aqui ó Agora tá estourado E o cara tá vindo Ah é uma corrida de serpulho Dois Hummm Hummm Quasi Hummm Então Tinha muita Tinha que o pau nível de Minha nível no jogo Se eu não tava fazendo essa missão principal e somente a missão principal não vai fazer você levantar o nível precisa fazer as coisas paralelas do jogo pra poder ser livre o suficiente pra fazer as corridas chega progredindo a história e é claro, você também tem que fazer corridas paralelas pra poder melhorar seu carro e dependendo da história principal você não vai conseguir então enquanto esse carro vai se regenerando sozinho espero que o piloto mereça o final da corrida ponto de luz conseguimos aí nível 19 praticamente acho que o resto da missão estava bloqueada vai voltar a funcionar vamos equipar a peça aí no carro o 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 depois dessa vai ter mais uma viagem vamos ver pra onde mais uma viagem pra onde mais uma viagem thanks kid keep at it in the meantime I got dudes out trying to find the thief that stole the money in the first place let me know if you hear anything ok 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 qual é a próxima missão tem nada em Nova York acontecendo ok vamos pra cá e é isso aí